Fala, pessoal! Eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de probabilidade. É a questão número 16 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2012. Então, pessoal, se inscreva no canal e vamos lá! Bom, pessoal, eu quero saber qual a probabilidade. De a moeda ser lançada exatamente três vezes. É o que eu quero saber. Então, pessoal, a probabilidade. O que é a probabilidade? A probabilidade, ela é os eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Então, pessoal, os eventos favoráveis. Os eventos favoráveis são o que eu quero que aconteça. Então, uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Eu quero saber a probabilidade da moeda ser lançada três vezes. Então, para que ela seja lançada três vezes, eu obtenha dois resultados consecutivos iguais. Isso significa que um dos resultados tem que ser diferente. Então, por exemplo, nos eventos favoráveis, eu tenho que a moeda vai cair cara, coroa, coroa. Ou ela também pode cair coroa, cara e cara. Observe que eu tenho aqui, a moeda foi lançada três vezes, eu tenho dois resultados consecutivos iguais. Portanto, os eventos favoráveis são duas possibilidades. Agora, os eventos possíveis. Eu vou lançar essa moeda três vezes. Então, ao lançar uma moeda, ela pode cair cara ou coroa. Ou seja, em um lançamento, eu tenho duas possibilidades. Eu quero saber a probabilidade da moeda ser lançada três vezes. Então, será duas possibilidades. Ela é lançada uma vez. Ela é lançada novamente. Então, mais duas possibilidades. No caso, vezes duas possibilidades. Ela é lançada mais uma vez. Então, vezes duas possibilidades. Dois vezes dois, vezes dois, oito. Portanto, os eventos possíveis é oito. Agora, se a probabilidade são os eventos favoráveis sobre os eventos possíveis, então a probabilidade será dois, que são os eventos favoráveis, sobre oito, que são os eventos possíveis. Então, aqui, pessoal, dois e oito, eu consigo dividir por dois. Então, divido por dois. Simplifico. Dois dividido por dois. Um sobre oito dividido por dois. Quatro. Ou seja, a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente três vezes, e que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais, é de um quarto. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, um para oito? Não. Alternativa B, um para quatro? Um para quatro, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa daqui é uma questão de probabilidade. Você precisa saber que a probabilidade, ela é formada dos eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Essa foi a questão. Então, vamos lá.